Era uma nova iorquina, judia, filha de um judeu milionário, família de muito dinheiro, uma pessoa que cresceu um mês de ouro, super protegida, os pais não deixavam ela sair de casa, ela vivia cercada de pessoas, era super protegida, muito animada, mas ela se revelou, ela não quis mais essa vida, ela quis conhecer o mundo ao redor dela, que ela não conhecia, então ela, no momento, chutou o pau da barraca e falou, vou conhecer o mundo, que eu não conheço. Agora, em vez de ela conhecer o mundo normal, ela partiu com o radicalismo, ela quis conhecer o submundo, o radical, o contrário, o contrário do luxo, o contrário da segurança, ela foi em busca dos guetos, da insegurança, dos criminosos, dos lugares mais feios, obscuros, as pessoas mais estranhas, ela foi registrar isso aí. Então, o trabalho dela tem uma carga muito forte, uma carga que se reflete a um momento da vida dela, de rebeldia, isso aqui é um garoto, é um garoto, como se chama, especial, um garoto diferente, que também é uma figura estranha, sempre pessoas estranhas, isso aqui me parece ser um trabalho estranho, naquela época, um filme estranho, isso aqui são três gêmeos, me parece, o trabalho dela não é um trabalho sensacionalista, não, ela realmente fazia amizade com esse pessoal, ela só tem um filme, um filme que fala sobre ela, ela fazia amizade com esse pessoal e ia lá e falava, existe uma intimidade muito grande em fora e as pessoas, que ela registrava. Então, as pessoas não estão pousando para um foto jornalista, estão pousando para um burrito, ela fazia amizade com esse pessoal, o casal de Andrões.